A vida de Elson toda foi servida, porque eu conheço pessoas do meu partido, que ele sempre ajudou, nunca deixou de ajudar e mesmo assim continuou votando conosco. E agora pela primeira vez o Elson vai receber o voto de pessoas que nós passamos que disse, não, eu dei o favor ao Elson, porque hoje a banda da minha casa foi o Elson que me deu. Eu dei o favor ao Elson, porque quando a minha mãe estava doente, foi ele que me mandou buscar. Então, isso eu escuto dentro do meu partido. Então não tem esse negócio de ideologia. O Elson é uma pessoa boa e nós estamos confiantes, nós estamos confiantes, nós estamos tendo uma boa aceitação. Mauro, ontem eu estava conversando com uma liderança daqui, que nós estamos se aproximando, uma pessoa que eu tenho muito carinho por ele. E ele me disse que está uma coisa assim inacreditável, a força. Aonde ele chega é Elson, 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 Elson. Claro que isso, Mauro, não quer dizer que nós ganhamos a eleição, ainda tem muitos dias, tem muita coisa. Mas a aceitação da pré-campanha está me sendo maravilhosa. Está boa, né? Está boa. Zeina, me diga uma coisa, né? A gente vai...